A pandemia do Covid-19 ainda nos traz muitas incertezas devido à ausência de um tratamento farmacológico específico. O coronavírus consegue infectar muitas pessoas e se espalhar rapidamente de uma forma sustentada. É uma doença que poderá fragilizar o sistema de saúde e a sociedade como um todo. Portanto, se você não é profissional da área da saúde e não pertence às demais profissões que são consideradas essenciais nesse período de quarentena, fique em casa. Siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Para nós da Unirio, é uma questão de responsabilidade, empatia e cuidado. Obrigado.